O SENAC de Pouso Alegre está com 16 vagas gratuitas para o curso de técnico em agronegócio. As vagas estão disponíveis pelo programa SENAC de Gratuidade, destinado a pessoas com renda familiar mensal per capita inferior a dois salários mínimos. O curso técnico em agronegócio é um curso novo que vem para atender a crescente demanda de mercado. O aluno irá atuar na área da gestão para atender as empresas nas partes mais estratégicas dentro do setor. O SENAC também possui outros cursos gratuitos. Nós ainda temos cerca de 27 vagas nas áreas de Técnica em Segurança do Trabalho, Técnica em Marketing, Especialização em Informagem do Trabalho, Técnica em Informática e Técnica em Desenvolvimento de Sistemas. As aulas começam no dia 13 de agosto. Os interessados podem procurar o SENAC na Avenida Vicente Simões, 370 Centro de Pouso Alegre, ou pelo telefone 35 2103 2450.